Ford Cargo 815, ano 2006, cabine Bell, 6x2, documentado, carroceria pessoal, caminhão em ótimo estado de observação, caminhão 2024 pago, placa Mercosul, carroceria de 7,20m de segmento, trucado, esse caminhão é 6x2, certo? Para-choque homologado, tudo alinhado pessoal, olha que chassi top, bandaninha, olha só a qualidade do chassi pessoal, suspensor de truque, 6x2, calçadinha de pneu, caixinha de ferramenta, pneu dianteiro, para-choque, a cor do caminhão, certo? Olha que caminhão pessoal, Ford Cargo 815, 2006, calceria foi reformada pessoal, olha só a qualidade, tá? Duas tampas, certo? Olha que show, caminhãozinho disponível para venda e pronto para trabalhar pessoal, tá? Esse caminhão aqui pode ser vendido no truque ou na tração, no truque, perdão, no chassi ou na carroceria pessoal, tá? Tenho dois preços para vocês, esse caminhão no... Olha lá, é... Olha o chassi para o lado de cá pessoal, para vocês verem bem, motor cumes, turbinado, interculado, frear, bateria de 100 amperes, olha lá, como eu falei, calçadinha de pneu, bão de pneu, suspensor de truque, é um caminhão que não transportava peso, né? Falando em peso, ele é para 11 mil quilos no documento pessoal, tá? Ford Cargo 815, 2006, 2006, 6x2 com suspensor de truque, tá? Carroceria de 7 metros e 20, duas tampas. Pessoal, aceita o carro, caminhão, maior, menor valor, faça o financiamento em até 48 vezes com entrada pessoal, sempre venho dizendo isso para vocês nos vídeos, não há possibilidade de fazer 100% de financiamento nesse caminhão, tá? Qualquer caminhão na verdade, beleza pessoal? Olha o Ford Cargo, que espetáculo! Quem tiver interesse, 41-3649-4298, aceita o carro, caminhão, maior, menor valor. Pessoal, no... Lembrando que ele é cabine belp, tá pessoal? Cabine belp, aquela cabine estendida semileito, que eles falam. Lembrando que no chassi, pessoal, eu faço nesse caminhão aqui, 200 mil, tá? Na calceria, 215 mil reais, beleza? Então é isso aí, quem tiver interesse, 41-3649-4298, aceita o carro, caminhão, maior, menor valor, faça o financiamento em até 48 vezes com entrada, aceita o cartão de crédito na negociação, tá? Até 24 vezes. E é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui na BR-277, quilômetro 104, na saídinha de Curitiba, sentido Ponta Grossa, beleza pessoal? Então pra você que tem interesse, ligue pra nós. Lembrando que o nosso e-book está quase pronto, tá? Pra quem tiver muitas dúvidas em como comprar o seu primeiro caminhão, nós teremos esse e-book à venda daqui uns dias. Vamos passar pra vocês o dia, a data certinha que vai ser lançada. Beleza, pessoal? Quero agradecer a todos que estão inscritos, todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. É isso aí, um abração a todos, tudo bom!